Música Bem, meus amigos, estamos começando o terceiro encontro anual de pacientes, familiares, cuidadores, profissionais da saúde da Associação Procura da ELA. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma menção que esse encontro acontece sempre no mês de junho, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da ELA. Que é sempre comemorado no dia 21 de junho. Eu queria agradecer aos nossos parceiros comerciais que ajudam, possibilitam que esse evento aconteça com a qualidade que ele tem. Eu queria agradecer à Resmed, à Vital Air, à Freedom, à MN, à Macadamia da Ilha, pelo apoio ao evento, ao H-Core e à sua mantenedora, à Associação do Sanatório Sírio, por toda a estrutura cedida para a gente. Vocês vão ver que nós vamos ocupar o segundo andar inteiro do hospital hoje, dos dois prédios, e eles cedem isso para a gente sem nenhum custo. Preciso agradecer muito, um agradecimento muito especial para os nossos palestrantes e nossos oficineiros, que, além de serem profissionais super, super experientes em esclerose lateral meotrófica, estão totalmente engajados nessa causa. e, principalmente, a vocês, pacientes, cuidadores, familiares, profissionais de saúde que vieram dos quatro cantos do Brasil para aprenderem, para cuidar melhor de quem a gente tanto ama e que, juntos, vamos poder dar qualidade de vida melhor até a cura chegar. E ela, pela primeira vez, não está tão distante como já esteve. Será um grande prazer trocarmos experiências e aprendermos, todos juntos, aqui. Obrigado e que Deus nos abençoe. Eu queria também falar que, talvez, a deputada Mara Gabrilli dê uma passada aqui. Ela está chegando de Nova York. é uma pessoa que apoia muito a nossa causa. Ela foi eleita pela primeira vez. O Brasil vai ter uma representante no Comitê de Direitos da Pessoa com Deficiência. E ela foi escolhida para representar o Brasil. O Brasil nunca teve ninguém nessa comissão. Eu queria dar uma visão. Eu não sou médico, não sou da área da saúde, mas eu queria dar uma visão bem simplista da esclerose lateral amiotrófica. E, depois, eu volto mais tarde para falar sobre a associação. Tá bom? O símbolo da esclerose lateral amiotrófica é o girassol. Por que isso? Diagnosticada com ela, em 2009, a americana Shirley lançou uma campanha para adotar o girassol como símbolo oficial de esperança para aqueles que lutam contra ela. O objetivo do símbolo é de fornecer uma imagem pública, externa, simplificada e consistente, representando a conscientização da ela, que seja fácil de reconhecer e visualmente unificadora. Aí ela conta que, quando ela foi diagnosticada, ela ficou impressionada com o fato de que não havia uma imagem comum promovendo a conscientização da ela. Não há nenhuma fita rosa, não há um vestido vermelho para ela, referindo-se aos símbolos de conscientização do câncer de mama, da saúde do coração, respectivamente. O girassol é uma marca perfeita para simbolizar a conscientização da ela, como explica Shirley. O girassol é alto e forte, sempre esperançoso, sempre crescendo ascendentemente. Girassóis vivem em grupos e apoiam uns aos outros à medida que crescem, assim como a família, amigos e as comunidades que oferecem apoio àqueles que vivem com ela. Desde então, várias associações nos Estados Unidos e em todo o mundo vêm adotando o girassol como seu símbolo. A procura, desde que nasceu, já teve dois logotipos, esse a gente está começando agora no quinto ano, mas sempre fazendo uma referência ao girassol, que é esclerose lateral miotrófica, ou doença de Lugueric, ou Charcot. É uma doença neurodegenerativa, progressiva e fatal. Porque ainda não tem cura. Ela afeta os neurônios motores, que proporcionam os movimentos voluntários, a potência muscular. Os primeiros sintomas, o aumento da fraqueza muscular, especialmente envolvendo os braços, pernas. Se ela for appendicular, se ela for bubar, a fala, a deglutição, a respiração. As extremidades dos músculos começam a ficar mais finas, por causa da atrofia do tecido muscular. A doença ficou mundialmente conhecida em 2014 com a campanha do desafio do balde de gelo, que mobilizou milhares de pessoas em todo o mundo, com adesão de muitas celebridades globais, nacionais. A Procura arrecadou mais de meio milhão de reais com essa campanha. O número de participantes no grupo de discussão sobre a doença aumentou 200%. Na verdade, está errado. Aumentou 400%. A gente não corrigiu esse slide. Foi o tema mais buscado na principal rede, no YouTube, no mundo, no ano de 2014. E marcou o início de uma conscientização maior sobre ela e os cuidados especiais que os pacientes de ela necessitam. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, 2.500 pessoas são diagnosticadas com ela todo ano. A incidência, que antes se falava em torno de duas pessoas, hoje a gente sabe que é entre 6 e 10 pessoas a cada 100 mil. Nós temos entre 15 mil e 20 mil brasileiros que são pacientes de ela. Um ligeiro predomínio do sexo masculino. A idade média é entre 55 e 65 anos. E apenas 5% dos pacientes têm início antes dos 30 anos. A origem esporádica é mais de 90%. E os casos de ela familiar é de 5% a 10%. A expectativa é variável. E mais da metade de todos os pacientes vivem mais de três anos após o diagnóstico. O que você precisa saber? A ela não é uma doença contagiosa. Ela pode atingir qualquer pessoa. A percepção à dor dos pacientes permanece normal. Não afeta as funções corticais superiores, como a inteligência, o juízo, a memória, o órgão dos sentidos. A função sexual normalmente permanece normal. Os controles fecais urinários frequentemente permanecem intactos, mesmo nos estágios mais avançados da doença. Os músculos que movem os olhos frequentemente permanecem não afetados. Há exceções. Estima-se que a ela é responsável por quase duas mortes por 100 mil habitantes por ano. Há pessoas em que a ela parou de progredir. E há um pequeno número de pessoas nos quais os sintomas de ela foram revertidos. São pouquíssimos casos. A gente tem registro no... O Dr. Richard Bedlock apresentou agora no simpósio internacional de ela. Em Boston, três ou quatro casos que se confirmam que são esclerose lateral miotrófica e houve reversão. Pequena reversão, mas houve. Pode haver custos significativos para os cuidados, equipamentos e prestação de cuidados de saúde médico. É importante ter conhecimento sobre a cobertura do plano de saúde e outros programas para que o seu possa ser elegível, como o caso das coberturas do SUS. Sintomas. Os sintomas, no início da doença, são muito discretos e são constantemente negligenciados. E isso é uma das coisas que leva à demora do diagnóstico. O paciente... A minha perna, às vezes, falha. Não estou conseguindo abotuar uma camisa. Enfim, são sintomas que começam e o paciente, às vezes, acha que não é nada. A voz vai ficando rouca. Vai procurando um médico. Às vezes, vai procurando um especialista errado. É muito comum a procura por um ortopedista e não um neuro. E aí, até chegar nos médicos que tratam de esclerose lateral amiotrófica, já se perdeu quase um ano nessa brincadeira. A fraqueza muscular é um sinal de indicação inicial na ela. 60% dos casos iniciam com fraqueza muscular. Os pacientes costumam sentir fasciculação, espasmo dos músculos, principalmente mãos e pés. Comprometimento do uso dos braços e das pernas. A fala costuma ficar arrastada, dificuldade de projetar a voz. Nos estágios mais avançados, ou, no caso dela, bobar, falta de ar, dificuldade de respirar, de engolir, de deglutir. Enfim, esses sintomas são muito variados e diferem demais de pessoas para pessoas. Quanto ao diagnóstico, é difícil de diagnosticar ela. Precisa de exames clínicos e uma série de testes de diagnóstico clínico feitos no consultório pelo neurologista. Muitas vezes, a exclusão de outras... Tem que ser feito um diagnóstico diferencial, que é a exclusão de outras doenças que se assemelham a ela. Teste de eletrodiagnóstico, como a eletroneurobiografia, velocidade de condição nervosa, exames de sangue. Às vezes, quando o médico fica em dúvida, tem que fazer punção, raio-x, ressonância magnética, corno de medula. Às vezes, o médico chega a pedir melograma, biópsia de músculo. Enfim, tem N exames, às vezes, que se tornam necessários quando o médico tem dificuldade de fechar um diagnóstico ou fica em dúvida entre outras doenças. Bem, isso que eu falei, na verdade, como eu falei, não sou médico, não sou nem da área da saúde. Há algumas dúvidas que a gente recebe constantemente de vocês sobre o... Perguntas mesmo de leigo do que é a esclerose lateral biotrófica. Então, eu só quis dar passar por cima com alguns dados para esclarecer. Agora, sim, vamos sair do leigo e passar para o médico. Gostaria de chamar o doutor Mauro Vidigal, de Resende Lopes, pneumologista, coordenador do Programa Ventilar, de Ventilação Mecânica Domiciliar para Pessoas com Doenças Neuromusculares do Estado de Minas Gerais. Por favor, doutor Mauro. Bom dia a todos. Para mim é um prazer, é até emocionante vir falar aqui, porque durante muito tempo eu vou mostrar para vocês aqui dados dos últimos 15 anos de um serviço público no Brasil. Se é possível fazer em Belo Horizonte, é possível fazer em qualquer lugar. eu me lembro muito, sabe, Jorge, quando a gente começou, que eu fazia uma pergunta com cinco alternativas para o paciente. E aqui eu estou vendo vários pacientes. Então, vou ser obrigado a abrir um parênteses. Parte das coisas que eu vou colocar aqui, gente, são retrospectivas. O que essa palavra feia em medicina significa? Nós olhamos para trás e o que aconteceu com as pessoas nos últimos 15 anos. não é nada individual em relação a cada apresentação. A gente sabe que na esclerose lateral meotrófica podem existir 17 tipos de apresentação diferentes. Vão entrar nessa sala aqui 17 tipos de apresentação diferentes e o que a gente precisa fazer é olhar para cada um. Cada um que está aqui não quer saber que tem 17 tipos de apresentação, quer saber de si. E a gente também é assim. A gente tem que individualizar cada pessoa e cada pessoa tem detalhes. Tem um que vai precisar de traqueostomia, tem um que vai precisar de BIPAP à noite, tem um que vai precisar no começo e depois vai utilizar traqueostomia, tem uns que não vão utilizar traqueostomia, tem uns que vão ficar escapados. Desses mundos de pacientes, 15 a 20 mil pessoas do Brasil, pouquíssimas estão em tratamento adequado, estão em tratamento, estão tendo acesso. E o que o Jorge e nós estamos querendo fazer é melhorar as coisas no Brasil. Então, parte das coisas que a gente vai colocar aqui foi o que aconteceu independente, aí fica a história natural de uma doença, a história das pessoas. Umas já partiram, outras estão conosco. A gente arrumou métodos para poder classificar essas pessoas. Então, fechando parênteses, algumas evoluções que estão aqui foram observações para o passado. Pessoas estão no presente e vamos seguir no futuro da melhor forma possível. Então, é uma análise para trás. Passou-se 15 anos e aí a gente olhou para trás dos últimos 15 anos. Bom, fechando esse parênteses, quando a gente começou lá em Belo Horizonte, a gente dava cinco alternativas para o paciente. O que ele queria ter? Um médico bom que cuidasse dele? Um serviço bom? Um hospital de referência? Que é o que o pessoal aqui em São Paulo sempre reclama, que até determinado ponto vai, mas depois, determinado ponto em diante, não consegue ir com o que teria de mais qualidade. Então, enquanto está no domicílio, a qualidade é absoluta. Mas, depois que o paciente intercorre e precisa de um hospital, às vezes, essa qualidade pode ser perdida e a gente está tentando amadurecer isso. Cinco itens e o último item é ter uma associação forte. O que você prefere? Ter um médico bom? Ter um centro de referência? Quando você precisar, ter um hospital para você ir? ou ter uma associação forte? E a resposta é ter uma associação forte, porque tudo vem da associação. A associação cria condições para que o profissional de saúde, o médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e por aí vai, tenham condições. gente, essa é a realidade, essa é uma situação que todo mundo aqui vive, todo mundo aqui tem que ter conta para pagar, tem que depender, tem que investir, tem que escolher estratégias. E, muitas vezes, eu vejo a pessoa escolhendo uma estratégia e vendo que aquilo ali pode se tornar obscuro mais adiante e recuando. E a condição vem da associação, porque a associação consegue profissionalizar seus serviços e fazer crescer todo mundo junto com a união das pessoas. Então, esse é um recado maior e, por isso, eu fico até agradecido de estar aqui, de ter participado desses últimos cinco anos, direta ou indiretamente, e saber que tudo advém da associação forte que vocês têm e eu acredito que o futuro depende um pouco disso também. Mas, olhando para trás nos últimos 15 anos, o que a gente vai falar aqui vai ser sobre a sobrevida, quando a gente tem um diagnóstico que não tem um tratamento efetivo, a gente fala em sobrevida com qualidade de vida. Suportes, medicações que vão tratar sintomas. Então, o que o paciente com esclerose lateral amiotrófica precisa para poder sobreviver mais com qualidade de vida? Que é o que todo mundo aqui faz. Todo mundo tem uma doença aqui que foi herdada sexualmente transmissível e que está aumentando sua qualidade de vida com qualidade de vida. Essa é a vida. O que o paciente com esclerose lateral amiotrófica precisa para poder ter sobrevida com qualidade de vida é cuidado. Você só precisa cuidar daquele paciente. Cuidar do paciente traqueostomizado, cuidar dos sintomas do paciente com esclerose lateral amiotrófica, porque a gente sabe que isso aumenta a sobrevida com qualidade de vida. então parte das coisas que a gente vai falar aqui foi apresentado no Congresso Mundial de Ventilação Mecânica Domiciliar que junto com a gastrostomia precoce, o BIPAP, o aparelho de suporte à vida, a ventilação mecânica domiciliar é o que mais aumenta a sobrevida com qualidade de vida, essa conjunção, outras coisinhas podem contribuir um pouco, mas cuidados respiratórios não invasivos e gastrostomia precoce são os pilares do tratamento do paciente com esclerose lateral amiotrófica até o momento. As medicações que tem atualmente não prometem tanto quanto a combinação desses dois fatores, gastrostomia precoce e ventilação mecânica domiciliar na hora certa. Então esse é o trabalho que a gente apresentou lá, defendendo os últimos 15 anos, manejando pacientes em suporte ventilatório, que a gente vai esmiuçar aos pouquinhos para vocês. Então de onde que partiu esse trabalho? A gente tem poucos artigos, poucos trabalhos, poucas coisas que os médicos, os fisioterapeutas, os fonodiólogos e terapeutas ocupacionais podem ler que descrevem a sobrevida em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. São poucos, parece que não, mas é escasso. Principalmente no Brasil, porque uma coisa é você ler um artigo que é feito no centro de referência do Dr. John Bach, do Miguel Gonçalves, do Dr. Iuka Ishkawa, do Dr. Mundo afora, onde a condição de realidade é diferente da de São Paulo, da de Belo Horizonte. Então no Brasil a gente tem poucos pacientes, poucos dados sobre esses pacientes. Então, a gente conduziu um estudo, está bem fraquinho aqui, tem que apertar com força, desculpa. um estudo que descreve a sobrevida nos últimos 15 anos, todos no sistema público. Está certo? Esses dados foram todos extraídos de 2002 a 2017. E a forma que a gente utilizou para poder descrever isso é uma forma metodologicamente um pouco complicada, que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, que é a curva de sobrevida. Na curva de sobrevida, você assume que todas as pessoas, ou seja, 100% das pessoas vão ter a mesma evolução. E a cada falecimento, a cada complicação, a cada óbito, você censura algumas daquelas pessoas como um grupo e assume estatisticamente que elas vão ter uma evolução ao longo do tempo. Normalmente, a gente analisa isso com 60 meses, mas eu posso fazer um ponto de corte aqui com 3 meses também para ver como que estava o meu paciente depois de um ano, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 60 meses. Com 5 anos, como que estava o meu paciente? Está certo? Quando você quer estabelecer a sobrevida, você pode estabelecer em média. Então, as pessoas aqui sobreviveram em média 3 anos. Mas umas foram inseridas nos últimos 2 meses no trabalho, outras ficaram vivas 15 anos no trabalho. Como que eu comparo essas duas pessoas? colocando elas no mesmo bolo em 100%, censurando à medida que houverem complicações e avaliando ao longo do tempo. Essa é a forma mais utilizada. Eu não posso nem dizer que ela é a melhor, mas ela é a mais utilizada. Então, se eu quiser comparar o que aconteceu lá em Belo Horizonte com o que aconteceu na realidade dos Estados Unidos, ou de Portugal, ou do Japão, ou da Alemanha, essa é a forma de comparar. Essa é a forma de comparar. Então, isso tem uma metodologia que chama curva de sobrevida de Kaplan-Meier, e ela foi considerada a partir do início da insuficiência ventilatória. Então, quando o Jorge falou aqui que demora um ano em média, um ano e oito meses em um artigo que foi publicado aqui em São Paulo para fazer o diagnóstico, demora-se um ano para fazer o diagnóstico, mais dois ou três anos para entrar em insuficiência respiratória, e a gente só analisou a partir desse ponto. Então, quando eu olhar para cá e ver que tem seis, sessenta meses de acompanhamento do paciente, eu tenho que olhar para cá, para trás, dois a três anos, que foi o tempo que demorou para entrar em insuficiência respiratória, e mais um ano de sintomas até o diagnóstico. Então, isso aqui dá mais ou menos sete, oito, nove, dez anos de evolução. Está certo? Então, foi avaliado só depois que o paciente precisou de ventilação mecânica e entrou em insuficiência ventilatória. Essa é uma forma, eu tenho que explicar isso para vocês, para que vocês possam entender a sequência em diante. Bom, então, olhando para trás, sem interferências, não é daqui para frente, é daqui para trás, apareceram três grupos de pacientes. E só tem esses três grupos de pacientes. O que são os três grupos de pacientes? Um que foi manejado com traqueostomia desde o começo e foi descartado a qualquer possibilidade de extubação e decanulação. Passa esse primeiro vídeo aqui para mim, por favor. Esse paciente é um paciente candidato ao protocolo de decanulação. Muitos pacientes com traqueostomia e esclerose lateral ameotrófica são avaliados ainda com a traqueostomia no lugar para decanulação. Está certo? O que define a decanulação? O que define a decanulação é se o paciente tem função bulbar preservada ou não. Se ele consegue ajudado ou não, mas pode ser ajudado e no caso desse paciente foi extremamente ajudado, falar, tossir, engolir, respirar e dormir adequadamente. Se você dando suporte para essas cinco funções que passam pela garganta, então passa pela garganta, falar, tossir, engolir, respirar e dormir, esse paciente pode desinsuflar o balonete, ventilar e ser avaliado inicialmente pelo fonoaudiólogo e depois pelo médico e pelo fisioterapeuta e colocar a ventilação não invasiva ainda com a cânula tampada, balonete desinsuflado no lugar e ser apresentado ao protocolo de ventilação não invasiva, que é um protocolo definido de decanulação que usa todo tipo de cuidado respiratório não invasivo incluindo a tosse mecanicamente assistida usando o oxímetro para dizer sem oxigênio se o paciente está indo bem ou não. Esse paciente, gente, abrindo um parênteses, talvez tenha sido a pior impressão que eu tive em 15 anos de que era possível decanular um paciente, com toda sinceridade. Esse paciente, ele estava internado no hospital no pós-operatório de uma correção de aneurisma de aorta abdominal e ele agarrou na ventilação mecânica e depois ele contou que ele estava fazendo uns exames com o neurologista e foi um neurologista lá do hospital e bateu o martelo, esclerose lateral amiotrófica. A gente nunca tinha se deparado com um paciente em um pós-operatório de cirurgia de... não tem nada a ver com esclerose lateral. Aneurisma de aorta abdominal é uma outra doença vascular que não tem nada a ver. e ele agarrou na ventilação mecânica e não saía e foi traqueostomizado e o tempo foi passando até a gente ser chamado, a gente chamar o neurologista e ver que ele tinha esclerose lateral amiotrófica. Então, você imagina um paciente no pós-operatório de cirurgia que tem também esclerose lateral amiotrófica. E a primeira impressão era de que, tipo, não vai dar. Esse não vai dar. Está certo? Então, esse paciente, ele foi adaptado inicialmente à ventilação não invasiva por máscaras, depois ele foi apresentado a uma pronga nasal, depois ele foi apresentado a uma máscara híbrida e depois ele foi apresentado à peça bucal. Esse paciente me levantou uma questão, eu falei para vocês que tem 17 tipos de apresentação diferentes, de que o paciente que mexe o braço tem melhor prognóstico do que os outros. Isso é uma vantagem, está do lado dele. Ele pode pegar a peça bucal e levar a boca. Não é o principal fator que leva à decanulação. Qual é o principal fator que leva à decanulação? Ter função bubar, fala, tosse, deglutição, respiração e sono, pelo menos moderadamente, a moderadamente a severamente, precisando ainda de suporte nutricional e gastrostomia, ou seja, assistido, com auxílio, conseguir, ventilação não invasiva, falar minimamente, tossir, respirar, dormir, etc., com função bubar preservada. Esse é o principal fator. Mas esse paciente me levantou uma questão. O paciente que mexe o braço pode pegar a peça bucal. E a peça bucal é a forma mais amigável de fazer ventilação não invasiva que é possível ter. Basta você botar em você e perceber o que acontece. E essa já é a foto desse paciente no retorno ambulatorial. Então, esse é o primeiro conjunto dos pacientes. É um paciente que é manejado por traqueostomia do início ao fim porque foi descartada a possibilidade de extubação e decanumação. E isso precisa de um protocolo definido que vai entrar fono, físio, médico, né? E o nome dessa aula é qual o papel do médico pneumologista na esclerose lateral ameotrófico. Ele é mais um. Existem serviços que são calcados só no fisioterapeuta. Existem serviços que são calcados só no médico e no fisioterapeuta. Mas o certo é você ter toda a equipe trabalhando inter e multidisciplinarmente. Então, os pacientes que foi possível a extubação e decanulação, eles mudaram para esses outros dois grupos e se juntaram com os outros pacientes que foram todos manejados com ventilação não invasiva. do início, passando para traqueostomia pós-complicações, que é o segundo grupo, que é o grupo que sobreviveu mais, o maior sobrevivente aqui passou de 120 meses, mais de 10 anos, e o grupo 3, está certo? Pacientes manejados com ventilação não invasiva do começo ao fim. Então, olhando para trás, a gente identificou esses três grupos, que é só possível ou usar traqueostomia, ou usar VNI depois traqueostomia, ou só no VNI do começo ao fim. Não tem outra possibilidade depois que você entra em insuficiência respiratória. Ah, eu achei 10 anos, 12 anos, pouco. Eu conheço paciente que tem mais do que isso. 10 a 12 anos depois que iniciou a insuficiência respiratória. Não é de diagnóstico e nem de sintomas. E essa é a foto dele voltando no ambulatório decanulado. Então, é consenso que a decanulação deve ser buscada a qualquer custo no paciente com segurança. Por quê? Porque a gente vai ver a evolução dos pacientes em média, eu não vou olhar para o maior sobrevivente, se passados cinco, seis anos, esse já não é mais o grupo que sobreviveu mais. Normalmente, a gente olha para o quinto ano e vê o que aconteceu. Esse grupo tinha uma porcentagem de sobreviventes muito maior do que esses outros dois grupos. e isso é inexorável, porque quando você pega em torno de 100 pacientes e faz uma análise na esclerose lateral amiotrófica, aquilo pode ser extrapolado para a população em geral. Passa esse vídeo para mim. Então, esse é um outro protocolo que a gente desenvolve lá, que é o protocolo de extubação. Se o paciente tem traqueostomia, ele é candidato à avaliação para a decanulação. Se ele ainda não é, ele é candidato à avaliação para a extubação. Está certo? E aqui é o paciente usando pós-extubação o aparelho de tosse mecanicamente assistida, a tosse mecânica dentro do protocolo para manejar suas secreções. Está certo? Então, isso é dentro da unidade de terapia intensiva. Tem dois fisioterapeutas, um do serviço domiciliar e o outro da unidade, trabalhando a quatro mãos pós-decanulação, pós-extubação, manejando secreções. Esse paciente foi extubado no 18º dia de intubação. 18º dia de intubação. Eu estou falando isso porque a coordenadora do CTI, como vocês devem estar pensando aqui, como que um paciente consegue passar do 14º dia sem uma traqueostomia? E como que você explica e consegue um sorriso para ela aqui no dia da alta? Porque terapia intensiva hoje é contra o relógio. Tem que correr, tem que tirar o paciente lá, tem infecção, tem uma série de desculpas. E se você incluir no bolo da análise intubação, extubação, que às vezes é tentada a extubação, reintubação, traqueostomia, espera a cirurgia cicatrizar para dar alta para o paciente, isso passa muitas vezes mais do que 18 dias. E mais do que isso, o que esse paciente era um candidato? Ele era um candidato à extubação. A traqueostomia é uma cirurgia, você não tem indicação de cirurgia quando você consegue cuidar do paciente clinicamente. Então, é somando informações do médico assistente, é somando informações de todo o histórico do paciente, é que é feita uma avaliação de extubação para um cenário que tem aparelho de tosse e ventilação mecânica não invasiva com uma equipe que saiba o que está fazendo. E com isso, todo mundo, no final, fica feliz. Está certo? Bom, vamos para a frente. Então, o que é feito lá e que eu acho muito simples que é possível fazer em qualquer outro lugar e que depende apenas de curva de aprendizado, porque os equipamentos não são caros. Todos têm acesso a esses equipamentos. Isso já não representa mais um grande problema. Minimamente organizado a gente consegue, se a gente não conseguir, a gente pede para o Jorge que ele arruma para a gente. Então, a assistência à tosse é feita quando o paciente tem uma capacidade vital e espirometria um exame de fácil acesso, ou se você quiser usar um aparelho portátil, um ventilômetro de write, pode ir no bolso e fazer a medida absoluta da capacidade vital. Quando ela estiver em torno de 2.000 ml ou em torno de 70% previsto, você começa a assistência manual à tosse. E os pacientes que estavam próximos ao centro de referência em Belo Horizonte ou estavam hospitalizados e internados com complicações, eles tinham acesso rápido ao aparelho de tosse mecanicamente assistido. Manualmente assistindo no domicílio, acesso rápido quando estava perto do centro de referência ou quando estava internado, candidato a protocolo de intubação e extubação, tem que ter o cenário do aparelho de tosse mecanicamente assistido. Suporte ventilatório não invasivo hoje em dia é um termo mais amplo. Você não fala mais em VNI ou BIPAP ou ventilação não invasiva quando você vai falar em doença neuromuscular. Tem que ter uma assistência à tosse. Quando você coloca assistência à tosse no contexto do paciente e coloca esse como principal objetivo, melhorar a tosse do paciente, você ganha respiração. Quando você só cuida da respiração, você pode ameaçar o paciente a ter complicações. Então, o termo mais adequado hoje em dia é suporte ventilatório não invasivo e não ventilação não invasiva somente. Se você tiver dúvida na hora de indicar esses equipamentos de ventilação não invasiva, BIPAP, frente a um quadro de hipoventilação alveolar, você faz uma oximetria noturna. E a gente estava fazendo as contas de quanto custa esse exame. Com em torno de 3 mil, 4 mil, no máximo 5 mil reais, você consegue fazer uma oximetria noturna. E foi votado agora no Congresso Mundial de Ventilação Mecânica o parâmetro que o oxímetro dá em casa, não precisa ir no exame de polisonografia em laboratório para fazer diagnóstico. Por quê? Porque o paciente com doença neuromuscular, naquela noite, ele estranha a cama. Muitas vezes ele tem incômodos que precisam virar durante a noite. E aquela noite não vai ser reprodutível da noite que ele dorme na casa dele. Então o exame tem que ir para o domicílio. E com um oxímetro de mesa e um software de análise que não vai passar muito de 4 ou 5 mil reais, você pode fazer centenas de exames como a gente já fez. E esse software analisa a oximetria feita em casa. Então o paciente pega o oxímetro, leva para casa, dorme uma noite e volta com o oxímetro. Esse oxímetro é adaptado a um computador que baixa e um software analisa e coloca lá se existe saturação menor do que 88% por 5 minutos consecutivos. Então, na dúvida em relação à capacidade vital e sintomas de que o paciente está dormindo mal para começar a ventilação não invasiva, que é o principal fator que vai levar ele a sobrevida com qualidade de vida, saturação menor do que 88% por 5 minutos consecutivos. avaliação da função bubar é extremamente importante e simples de fazer. Bastam um ambu, um empilhamento aéreo, um ouvido bem treinado, mas se esse ouvido não estiver bem treinado, você pode comparar o valor de capacidade de insuflação máxima com o valor de capacidade vital medido por aparelho portátil, também, que vai na casa do paciente ou no ambulatório. e se essa diferença entre a capacidade de insuflação máxima e a capacidade vital for maior que zero, quanto maior, mais função bubar o paciente tem. Então, ele inspira no máximo que ele consegue e sopra no espirômetro e registra, 1.000 ml. E aí, ele inspira e no topo do máximo dele é colocado um ambu que bombeia ar, empilhando o ar lá para dentro do pulmão, ele prende, tira, e se ele soprar 1.500, 2.000, 2.500, significa que ele conseguiu fazer no topo da sua capacidade espontânea um empilhamento aéreo e isso mede, afere, se ele tem função bubar íntegra. Então, se ele usa o ambu e em seguida sopra os mesmos 1.000 ml, a função bubar está comprometida. Se ele consegue empilhar, a função bubar está preservada. Quanto mais ar ele consegue empilhar, melhora a função bubar. Mesma coisa para o pico de fluxo da tosse. Esse é mais barato ainda. O peak flow deve custar uns R$ 80,00 hoje em dia no mercado. E você mede o pico de fluxo da tosse, ele afere a musculatura inspiratória, musculatura expiratória e musculatura bubar. Ele afere o circuito inteiro de musculatura respiratória. E aí, você compara ele assistido depois do ambu e tosse com ele espontâneo, sem ambu e tosse. Quanto maior essa diferença, principalmente quando o pico de fluxo da tosse estiver acima de 270 litros por minuto, o paciente está com risco de complicações baixo no domicílio. Avaliações fonaudiológicas eram feitas rotineiramente, todos eram seguidos por nutricionista de perto. E a gastrostomia precoce também foi um pilar do nosso serviço. No nosso serviço, hoje, pode parecer um pouco polêmico, mas se o paciente não autorizar a gastrostomia endoscópica, a gente não indica ventilação não invasiva. Isso pode ser colocado à parte num processo de discussão aqui depois, mas como na história natural da doença, a maior parte das vezes, tem uns que não, a esclerose lateral mioptrófica, ela pode se apresentar com insuficiência respiratória. Isso é o primeiro sintoma. Mas isso não é o normal. O normal é o paciente precisar de gastrostomia e tempos depois de ventilação não invasiva. Se o paciente não faz gastrostomia no nosso serviço, a gente não indica. Se ele já está na ventilação não invasiva e não faz gastrostomia, a gente assume aquilo como cuidados paliativos. Mas se ele enquadrar, e esses pacientes todos enquadraram, gastrostomia precoce, cuidado de perto do nutricionista, e uma outra coisa que faz muita diferença mesmo é você manejar a celorréia do paciente. E a gente já andou por todas as alternativas possíveis, não há um consenso. O que eu vou falar para vocês é uma experiência minha, e isso tem grau de evidência D, existe grau de evidência A, que é o melhor, B, que é o segundo melhor, C, que é consensos e congressos como esses, que todo mundo combina que vai fazer a mesma coisa e quando volta para casa cada um faz do jeito que quer. E tem o D, que é pior ainda. Então, eu já andei por todas essas medicações, eu já dei a tropina comprimida durante vários anos para o paciente, não gotinhas debaixo da língua, que o neurologista gosta, mas comprimido de atropina mesmo, escopolamina eu ainda uso, mas a medicação que eu tenho mais usado e visto melhor é um antidepressivo, que pode ajudar por um lado, que foi abandonado por boca seca. E aí é o que eu quero, que o paciente diminua o grau de salivação, porque isso incomoda, e é muito, e muitas vezes é um impedimento para avançar com cuidados não invasivos. Muitos pacientes foram para a traqueostomia porque não tomaram medicação para a cialorreia. Então, o suporte ventilatório não invasivo era indicado pelo pneumologista e o time de fisioterapeutas. Quando tinha dúvida, fazia a oximetria noturna. E, principalmente, gente, eu acho que o que depreende de uma associação forte, e eu não vou cansar de falar isso, Jorge, pode me chamar aqui para não falar disso, mas eu vou falar disso, que é ter um centro de referência forte. Porque, senão, a qualidade não é 100%. O serviço não vai ser cinco estrelas. Você pode fazer o melhor atendimento domiciliar de um paciente que um ou outro vai escapar e vai para o hospital e vai ficar limitado à sua sobrevida com qualidade de vida, porque um time daqui não conversa com o time de lá. Então, centro de referência é a forma que tem. Nós não vamos com procura ou em São Paulo ou no Brasil reinventar a roda. De onde que saiu tudo isso? De centros de referência. De onde que a gente saiu? De uma visita técnica de três meses ao maior centro de referência. De onde saíram todos os centros de referência que fazem cuidados de qualidade no mundo? Do mesmo centro de referência. Que agora é chamado de centro de excelência. Só para a gente colocar a coisa um pouco mais difícil do que ela é. se você não tem um centro de referência, saiba que existam centros de excelência. Os centros de excelência são organizados num site que é o breathnvs.com e que indica onde você pode fazer estubações, decanulações, cuidados respiratórios não invasivos. E o nosso está vinculado a esse site também. Então, isso funciona para a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença de adultos no Hospital Júlia Kubitschek. Só que a gente, abrindo um parênteses, trabalha com todas as doenças neuromusculares e a gente sabe que algumas incidem sobre as crianças e a gente tem um outro centro de referência em crianças que está sob o comando da fisioterapeuta Rita Guedes. Mas, falando em esclerose lateral amiotrófica, o nosso centro de referência é em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Nesse lugar, são feitas várias coisas, entre elas, internações em unidade de terapia intensiva, admissões em situação de urgência e emergência, traqueostomias, broncoscopias, tem time de cirurgião torácico e esse talvez seja o cenário melhor para poder trabalhar. O prognóstico do paciente, e aí é uma coisa mais delicada, era abordado como foi orientado para nós há 15 anos atrás na visita que a gente fez. Ou seja, o que as pessoas vão escolher para a sua vida depende de uma conjunção e uma decisão e uma decisão compartilhada entre o que o médico oferecer para elas e o que elas vão fazer na verdade. Então, gastrostomia, dependendo de como for apresentada, que era a discussão ontem na mesa de fonodiologia, pode não parecer bem, mas dependendo de como a coisa for apresentada, e isso interfere diretamente no prognóstico, então a responsabilidade aumenta mais quando você tem um recurso que vai oferecer sobrevida com qualidade de vida. E aí, a forma de colocar isso, o aconselhamento acerca das vantagens e desvantagens da traqueostomia, possibilidade de lockdown, qualidade de vida, cuidados paliativos, deve ser discutida imparcialmente, quando possível, em reuniões específicas, então é fora da consulta, vai lá num dia que não tem nada a ver com consulta, não vai ser feito em medida nenhuma, nenhum oxímetro vai ser colocado no dedo da pessoa para conversar com o pneumologista e psicólogo do serviço, para que a gente possa traçar com mais cuidado o que vai acontecer com a vida da pessoa dali em diante. E isso a gente tem polido um diagnóstico nos últimos 15 anos também. Então, o que a gente encontrou? Bem rapidinho, só para terminar. A gente encontrou que 20% dos pacientes são cuidados apenas com traqueostomia e não pode ser decanulado e nem estubado porque tem envolvimento bubá severo. 20% dos pacientes, olhando para trás, sem interferir de agora em diante depois dessa aula, mas olhando para os últimos 15 anos, 20% optou e foi tratado só com traqueostomia. 18% fez ventilação não invasiva e traqueostomia. E 62%, dois terços do paciente usou só ventilação não invasiva do começo ao fim. Essa é a realidade. Isso aconteceu nos últimos 15 anos. Perseguindo o que tem de melhor na literatura médica para a esclerose lateral amiotrófica, dois terços dos pacientes do estado de Minas Gerais inteiro, não estou falando de Belo Horizonte, estou falando do estado de Minas Gerais inteiro, usou apenas suporte ventilatório não invasivo. Ambu na hora certa, gastrostomia endoscópica na hora certa, ventilação não invasiva na hora certa. E 38% desses pacientes se tornaram continuamente dependentes de ventilação não invasiva, ou seja, 24 horas de suporte ventilatório não invasivo por uma média de 18 a 18 meses, podendo chegar de 3 meses a 5,3 anos. Dos que foram traqueostomizados, alguns tiveram complicações ainda na internação, outro percentual que somado a esse dá mais de 50% nos primeiros 12 meses e 45% depois de 12 meses numa média de 7 anos. Dos pacientes que usaram só traqueostomia, a média foi 37 meses, está certo? Sendo que o maior contribuinte foi de ventilação não invasiva. Então, esses aqui que mais sobreviveram, até, mais ou menos, aqui eles usaram ventilação não invasiva e depois eles foram trocados para traqueostomia frente a complicações e seguiram adiante por uma média de 37 meses. Então, para finalizar e depois estar à disposição para as perguntas, o suporte ventilatório não invasivo foi utilizado por dois terços do paciente, mais ou menos, 62% deles para aumentar sua sobrevida. 40% desses pacientes estavam vivos depois de cinco anos. 18% utilizou ventilação não invasiva e traqueostomia como opção para aumentar a sobrevida, sendo que o maior contribuinte do tempo total foi de ventilação não invasiva. Então, os que usaram ventilação não invasiva e depois traqueostomia, 62% desse tempo foi de ventilação não invasiva. A traqueostomia, então, ela marca um pior prognóstico a longo prazo e ela deve ser evitada a todo custo no paciente com esclerose lateral amiotrófica, com segurança. Então, ninguém aqui está falando de estubar ou decanular paciente com envolvimento bulbar severo que já usou 24 horas de ventilação não invasiva e foi para traqueostomia. É avaliando a função bulbar do paciente e voltando ele para cuidados não invasivos e olhando um conjunto de pacientes, 96 pacientes foram avaliados aqui. Um conjunto, como um grupo. E aí estabelecer médias mais ricas e mais valiosas e não analisando um aqui e outro ali que tem o melhor prognóstico, mas olhando como um grupo é que a gente chegou a essas conclusões. Era o que eu tinha para falar. muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mauro. A gente vai passar um videozinho de cinco minutos entre cada apresentação e vamos seguindo. Me chamo Raíssa Viviane Cargóf, portadora de ela desde 2006. Eu sou Alexandre, marido, cuidador. Eu sou Amanda, filha e cuidadora. Viemos aqui para a importância da associação na nossa vida. Eu sou surpresa para falar, pois todo mundo sabe da minha admiração e meu amor pela associação. nesses cinco anos é quem me move, quem me me movimenta e me sinto útil dentro da associação, pois sou uma das conselheiras e tudo que eu posso ajudar quem nos procura, eu faço. A associação é uma ajuda para todos os portadores, para os familiares, cuidadores, até mesmo para profissionais também da saúde, que às vezes a gente vê que não tem instrução quando vai no hospital. A associação é isso, a associação nos protege e nos orienta. Olá pessoal do grupo Procura Ela, tudo bem? Eu sou Ronaldo de Salvador, Bahia, tenho 47 anos, fui diagnosticado em 2008, tratei ostomizado e uso gastro desde 2010. A associação é muito útil para os pacientes, familiares e cuidadores, pois nos ajuda com informações importantes e faz um além dos vendos para fornecer materiais. Um forte abraço, tudo de bom, Deus abençoe a todos. Tchau. Cláudia Bonfim, filha de Nécio Bonfim. A ela é uma doença devastadora. Minha mãe recebeu o diagnóstico em 2012. Com tudo isso, vários questionamentos me surgiram, me surgiram. Como? E agora? O que fazer? Como vou poder ajudá-la? O que vou poder fazer para amenizar os seus sofrimentos? Fui para a internet e comecei a pesquisar a doença, alternativas e possibilidades. E de repente, encontrei o grupo, a associação procura da ela. Minha mãe teve todo o suporte e a qualidade de vida que todo paciente de ela poderia ter. Nessa trajetória, encontramos muitos anjos sem asas, como os meus amigos irmãos, Silvânia Almeida, seu José Sebastião Moura, Alessandra Gasparini, o seu Jorge Abdala, presidente da associação, a doutora Alessandra Dossa, a fisioterapeuta, a doutora Lisiane, a nutricionista, a Marisa Irata, a terapeuta ocupacional, e a minha grande amiga e maior benfeitora, Alexandra Zafim, em memória. A todos vocês, a minha eterna e profunda gratidão. Minha mãe me deixou em novembro de 2017, depois de cinco anos e oito meses de diagnóstico, mas sua passagem foi tranquila e serena. Ela carregava consigo a certeza de que tinha grandes companheiros de jornada. Enquanto a mim, não é nada fácil falar sobre isso, pois a cada pessoa nomeada, eu dedico um pedaço do meu coração. Um abraço a todos. Meu nome é Célia e esse é meu esposo Emílio, portador de ela há seis anos. O que nós temos a falar da associação é agradecer muito, porque se meu esposo hoje está vivo e em casa, é por causa da associação. Por quê? devido a esses aparelhos que mantém vivo. Tudo isso foi doação da associação Procura da Ela. Tudo, além do guincho, de suplemento, de dieta e o mais. Tudo é melhor quando se tem carinho. E isso a associação dá muito para o meu esposo. Sabe por que que ele é feliz assim? Que ele tem o carinho de todo mundo da associação Procura da Ela, de todo mundo em geral. Eu sou o Maicon Douglas, sou filho da Edileuza Martins, portadora da Ela há oito anos e venho agradecer a associação Procura da Ela por estar nos fornecendo o aparelho com que ela faz, com que ela pode estar se comunicando, está entrando em redes sociais, está conversando com o mundo externo. A gente tem só que agradecer por esse recurso que a Procura da Ela nos emprestou. Quero mandar um abraço e um beijo para todo mundo. Obrigada, associação Procura da Ela. Um abraço. A gente tem que agradecer